De conversa em conversa, você vai arranjando meio de brigar De palavra em palavra, você está querendo é nos separar Parece eu tenho um destino, uniu-se com você só pra me maltratar Cada dia que passa, mais uma comenta que eu deixo ficar Nosso viver não adianta, é melhor juntarmos os nossos tracos Arrume tudo que é seu, que eu vou separando os meus farcabos Virei tudo dessa maneira, continuar é besteira, não adianta não, não, não Que passou a poeira deste dia esteira, que eu não sou limão De conversa em conversa, você vai arranjando modo de brigar De palavra em palavra, você está querendo é nos separar Parece eu tenho um destino, uniu-se com você só pra me maltratar Cada dia que passa, mais uma tormenta que eu deixo ficar Nosso viver não adianta, é melhor juntarmos os nossos tracos Arrume tudo que é seu, que eu vou separando os meus farcabos Virei tudo dessa maneira, continuar é besteira, não adianta não, não, não Que passou a poeira deste dia esteira, que eu não sou limão Você tem que dar, tem que dar, o que prometeu Mande o meu efeito de volta, eu lhe mando o seu também Mande a carta em que eu dizer o amor, não tem fim Que eu lhe mando outra, explicando o ti, 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 ti Você tem que devolver, o que era meu bem e meu Mande o meu retrato e ponha o outro em seu lugar Morreu o rei, salve o rei que vai chegar Não sei sofrer, não sei chorar, eu sei me conformar Não sei sofrer, não sei chorar, eu sei me conformar Eu sei me conformar, eu sei, eu sei me conformar, eu sei, 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 eu sei Eu sei